Música Banjo, caixa de oito E pau ferro, verniz, brilho rapaziada Música Música Beleza, valeu valeu Esse aqui está semi novo, beleza rapaziada Verniz, brilho Se liga aí, beleza, gravei o áudio Para vocês agora, o som do bicho Está com esse adesivo Bonitão aqui Já está elétrico Valeu, valeu Quem gostou é só comprar, aproveita, única peça Aqui disponível, valeu Música